E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível? E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Nubi Comenta, alguma coisa assim. Aqui com vocês, onde estamos aqui no nosso quadro, no nosso vlog semanal, onde eu respondo perguntas e comento assuntos aleatórios. Inclusive, quero sugestões aí de quem tiver algum assunto, que seja interessante para o canal de comentar aqui. Pode deixar sua sugestão nos comentários, que além de perguntas, porque eu acho que perguntas talvez já tenham feito a maioria das perguntas, e eu quero sugestões do que posso comentar aqui. Tem perguntas hoje, mas começaremos de uma forma diferente, porque não tem tantas perguntas assim. Mas teve até muitos comentários, de novo, agradeço a todo mundo que comentou independentemente. Os comentários são legais, agradeço muito a ele dizendo NubiGamer, parabéns, pelo ter conseguido aí o PC novo, valeu gente. Agradeço também muito aos membros aí pela ajuda, vamos falar deles no final, entretanto. Mas, no primeiro assunto propriamente dito, deste vídeo aqui, eu queria falar sobre algo meio random, né? Porque não é o NubiGamer se não falar sobre coisas meio random. Isto porque, eu estava olhando meus colecionáveis de Pokémon, por assim dizer, de salgadinho. Não sei se vocês estão familiarizados, creio que a maioria sim, mas alguns mais jovens, por exemplo, talvez não tanto. Pokémon já teve esses colecionavezinhos aqui, ó, que vinham nos salgadinhos. Espera aí que está de... invertido. São pequenas cartinhas com Pokémon durante o auge da febre, né? Lá, do anime, na TV aberta. Animes em TV aberta, hein? Saudades. Onde tinha, por exemplo, isso aqui que era um Tazo Pokémon, ó. Olha o Tangela. Está focando em mim, eu gosto disso, né? Porque geral não foca na minha cara, mas agora eu queria que focasse. Fazer aqui a blogueirinha. Espera aí. É, está focando na minha mão agora, no Tazo em si. Mas... Dá pra ter uma noção, né? Então, tinham esses Tazo Pokémons. Tinham também essas cartinhas aqui, ó. Peguei uma bem velha, que era o que eu achei fácil. Tem outras lá dentro, mas estão um pouquinho mais difíceis. Não vou botar muito perto não, porque ela está meio nojenta. Mas é uma cartinha estilo Super Trunfo. Tem as estatísticas aqui do Pokémon. E pelo que eu andei olhando, tem mais ou menos a ver com as estatísticas corretas, originais. Eles se baseiam por alto. Tem um tipo, inclusive, aqui. Em cima também não dá pra ver direito, claro. Mas tem um chipinho aqui. E acreditem em mim. Por exemplo, esse Zubat, na verdade, é um Golbat. Dizem que é Zubat, mas é um Golbatzinho. Ele tem os seguintes stats. Olha só. Força, 15 mil. Ataque, 4 mil. Defesa, 3 mil. Agilidade, 45. O que eu lembro é que essa agilidade 45 é alta. Acho que ia até 50. Não sei por quê. Eles usam diferentes critérios aqui. Mas agilidade é boa. A defesa e o ataque não são bons, eu acho. Mas acho que a força também não é boa. Acho que é assim. Mesmo com 15 mil de força, parece que a força vai mais alto. Se não me enganar. Eles usavam diferentes gradações de números pra cada stat. Mas não sei exatamente a razão, mas eles usavam. Mas a agilidade desse Zubat é boa. A ideia dessas carotinhas aqui é que você fizesse, de fato, uma espécie de super trunfo. Ou seja, pegava uma estética e comparava com o do seu amiguinho. E quem tivesse a maior ganhava, né? Geralmente a sua melhor. Claro que ninguém jogava isso. Todo mundo jogava de virar. O famoso bafo. Que é que tá familiarizado. Ou com um dedinho assim, ó. Pra fazer. Pra virar também. Dedinho suado ajudava. Passava um negocinho no dedo pra virar isso também. Pra apostar. Era assim que o povo jogava. Mas a ideia é que fosse um super trunfo. O Tazo. Se você ver, ele tem um detalhezinho. Que no fundo tem um tipo do Pokémon. Tipo principal, né? Notando que ele aqui é o planta. Por isso tá tudo verde. Tem umas plantinhas nos detalhes. Que não dá pra ver direito, mas... Acreditem na minha pessoa. Se eu botar na minha cara, talvez. Vou botar bem perto. É o melhor. É o melhor que fique focado na minha cara mesmo. Se não desfoca, eu não vou saber como voltar mais. E além disso, o fundo de Pokébola. Que é bem bolado, né? Porque é uma bolinha. Então, por que não ser uma Pokébola? Ele tem os tipos com os quais o de planta tem vantagem aqui embaixo. Que interessante detalhe. Olha só. Acho que é água, pedra e terra, né? Que tem aqui. Não diz o nome, mas diz as cores, né? Os íconezinhos. São os detalhezinhos bem bonitinhos. O Tazo, pra quem não sabe como jogava. Era pra bater um Tazo no outro e virar. As pessoas não jogavam assim também. Era no famoso bafo e no dedinho pra virar. Igualzinho. No Tazo, eu conseguia virar uns com o dedinho. Ainda assim, não era muito bom nisso. De toda forma, assim que a criançada consumia, esses produtos vinham dentro do salgadinho, dos Cheetos, do Fandango, lá da vida. A maioria das vezes, eles vinham até sem plástico, sem nada. Jogado lá no meio. Depois, mais pra frente, veio com os plásticos, se não me engano. Mas, no geral, era jogadão lá. E as vezes vinha dois, porque eles colocavam errado. E as vezes não vinha nenhum, porque eles também colocavam errado. Mas era raro. Normal era só vinho mesmo lá no meio do salgadinho. Não sei porque eles pararam, talvez pelo consumismo, porque eles reduziram um pouco, né? O esquema de publicidade pra crianças deu uma reduzida grande, corretamente. ou se foi porque as crianças estavam comendo, sem perceber, gostado. Mas isso deixou de acontecer, né? Até porque é meio perigoso, de fato, isso aqui no meio de um alimento. De toda forma, deixou de ter. Mas era bem legal. Independente de ser correto ou não, eticamente falando, era bem legal, bem feitinho. Tá vendo como essa chance aqui? Detalhe, chance normal, ó. Ela não é boa contra ninguém. Então, esse passozinho fica todo branco aqui embaixo. Então, tinha essa dinâmica. Esses eram legais. Esse aqui foi a introdução, porque eu queria mostrar, e o assunto principal, na verdade, era esse, um escrotinho, que foi o último, o mais novo, que é esse aqui. Se vocês perceberam, tem um ruhu, né? Legal, lendário, fogo, todo mundo conhece o ruhu. Beleza. Aí você olha atrás, olha o que tem. Dá pra identificar que tá escrito água, né? Como assim, não é? Ruhu de água? É porque não obedecia a lógica. Eles ficaram meio cansados, quiseram fazer uma coisa mais inovadora. Só que, na maioria das vezes, eles pegavam inspiração no próprio Pokémon, né? Os tipos de Pokémon, as vantagens que ele tem. Os stats que existem em Pokémon. Ainda que eles não seguissem a risca 100%, por exemplo, nos stats, tinha alguma coisa a ver. Aqui, eles se perderam completo. Porque isso aqui é um daqueles tipos, papel, tesouro e pedra, só que mega, né? Ou seja, colocam uns extras. E aqui, olha os extras que tem aqui. Ele é água, né? Ele ganha de fogo, corda, papel, tesoura. Sim. Ele ganha dos três tradicionais e no tal de fogo. Na verdade, não ganha dos três tradicionais. Ele ganha de papel e tesoura. O corda não é tradicional. É evitado por eles também. E ele perde de pedra. Água, perdendo de pedra? Enfim. E de impermeável. Como assim, Navegamer? Tinha dois tipos que eram roubados. Que ganhava de quase todos. Que era água e fogo. Fogo, inclusive, ganha de pedra. Nessa lógica. Eu não tenho nenhum aqui, mas era assim. Então, para vencer esses tipos, roubados, água e fogo, você usava uma carta. A ideia dele. Ninguém jogava desse jeito. Na verdade, era essa. Algumas cartas, tipo esse Sudowoodle aqui, né? Sudowoodle, olha só. Tradicional, você pensa em Sudowoodle, né? Pedra. Só que Sudowoodle, ele é... Impermeável. Então, você jogava uma carta dessa para meio que vencer especificamente os tipos bufados. Porque esses tipos eram roubados. Então, você tinha que usar uma carta específica para vencer eles. Aí, o de fogo é anti-chamas, alguma coisa assim. Eu não tenho ele por aqui. É complicadinho de encontrar. Mas, está enfiado em algum lugar aqui na casa. Então, tinha desses. Enquanto o de corda, por alguma razão também, era o pior de tudo. Só ganhava de um tipo. Eu nem lembro mais qual era. O que o corda ganhava. Acho que era de pedra. Perdido em todos os outros. Não fazia sentido nenhum. Era completamente desequilibrado. Era meio idiota. Eu acho que varia. Por exemplo, acho que nem todo Sudowoodle vai ter o impermeável atrás. Como não tem nenhuma conexão direta, eu acho que você pode ter um Sudowoodle de qualquer tipo. Entre aspas. Então, tinha esse jogo escrutíssimo. Eu nunca gostei disso. É claro que, no final das contas, não fazia muita diferença. Porque ninguém jogava nenhum deles. Mas, era legal acompanhar os statzinhos do Pokémon. Os tipinhos. Coisas, de fato, originais dos jogos. Aqui, essa invenção maluca, sem sentido, era muito ruim. E é o quadradinho, como vocês podem notar. O quadradinho é até o quê? Ele é até para variar. O outro é um retangoninho. O outro é uma bolinha. Então, ser um quadradinho até a parte interessante do processo. Mas, essa história de pedra, papel e tesoura, onde uns vencem mais do que outros também, nunca entendi o propósito. Para mim, sempre o propósito é ser equilibrado. Mas, de toda forma, assuntos aleatórios à parte. Vou guardar aqui, de novo, meu conjuntinho. Eu peguei para mostrar para vocês. Qualquer dia, eu procuro os outros. Para mostrar mais. Ah, na verdade, eu tenho um aqui. Eu tinha pego. Olha o de corda. É um chinchou de corda. Olha só. É um chinchou, gente. De corda. Ele parece específico, né? Pelas coisas no final aqui. Olha. Corda. Dá para ver que ganha de um só e perde de tudo, né? Deixa eu ver se um só era pedra mesmo. É pedra mesmo. Inventaram um lixo de corda. E, tipo, essa história de que ganha de um só, até onde eu sei, é que a lógica seria ele perde de tudo, mas ganha do mais forte, né? Mas, aqui não é. Porque o pedra, eu lembro, é normal. O pedra ganhava de dois e perdia de três. Então, por que aqui tem um de corda que ganha do de pedra, sendo que o de pedra nem é apelão? Por que aqui tem um de corda tão ruim se ele nem ganha do mais forte? Sei lá quem foi o design que fez isso. Eu acho que foi algum parente de alguém da Elma Chips lá, né? Um filho. Foi alguma questão de nepotismo. Por que não tem outra explicação para um design tão cagado? De toda forma, é isso. Vamos às perguntas do vídeo aqui. A primeira delas foi a pergunta do Lives do Igão. Igão? Olha só ele, gente. Já jogou algum Pokémon? Game de Pokémon da saga Mystery Dungeon? Se sim, qual foi o melhor, na sua opinião? Então, joguei, mas não zerei nenhum. Então, não sei dizer qual é o melhor. E eu não tenho tanto interesse. Eu gosto mais das batalhinhas mesmo. Eu sei que tem batalhinhas, de certa forma, nos jogos, mas são de outro tipo. No Mystery Dungeon, para quem não sabe, o Mystery Dungeon é uma série paralela de Pokémon que tinha nos originais, onde você encarnava um próprio Pokémon em vez de um treinador. E resolvi algumas missões, alguns puzzles, né? Era algo menos por turno. Tinha uma pelocinha por turno, mas você tinha que descer alguma exploraçãozinha maior e tal. Então, nunca curti muito o gameplay. Trouxe um pouquinho no canal. Foi por isso que eu joguei, inclusive, por ter trazido no canal. Mas nunca tive grande interesse. A segunda e a terceira pergunta serão da mesma pessoa também, que é do MarlonLima7754. E vamos lá para a primeira delas, né? A minha pergunta é que não quer calar. Você já enjoou de Pokémon? Na verdade, não sei se essa seria a primeira pergunta, seria a outra, mas tudo bem. Ou essa seria a pergunta? Ah, não sei, perdi a ordem. Não importa. Você já enjoou de Pokémon? Se sim, já aconteceu de jogar outros jogos e deixar os jogos de Pokémon a partir dessa para melhor, não fala de morrer, e sim um hippie para Pokémon. Um abraço, amigo, abraço. Marlon. Então, se eu já pensei, né, de parar de jogar de Pokémon para pegar jogos mais apelativos, jogos que dão mais views. Não pensei, tanto porque eu não gosto de boa parte dos jogos mais apelativos. Talvez todos. Dos mais apelativos, eu não jogo nenhum. Não tenho interesse ainda, pelo menos, em jogar nenhum dos super apelativos. Então, nem tanto. Mas também, existem umas questões até práticas. Algumas pessoas imaginam, ah, você faz um vídeo de um jogo com maior apelo, você tem mais views. Não necessariamente, depende do seu público, né? Se eu trouxesse um jogo, um Free Firezinho da vida, você citou o Free Fire? Não, você... Na outra pergunta. Ah, que as perguntas são meio parecidas, né? Dá para fazer a junção da outra pergunta. Vou colocar já a outra pergunta aqui do Malo, bem louco. Outra pergunta. Dê um vídeo de conteúdo de Pokémon se não dá muitas visualizações. Já chegou a pensar em crescer mais com os jogos atuais como Striker, Free Fire e outros jogos. Você é o último sobrevivente dos conteúdos de Pokémon, talvez. Não, tem outras pessoas aí. Inclusive, uma comentou no vídeo do Tio Feio. Tio Feio? Tio Fall? Tio Feio, eu acho. Comentou aí também. Tem outras pessoas que jogam Pokémon até com mais sucesso do que eu. Creio eu, né? Eu não acompanho muitos views dos outros, mas sinceramente. De toda maneira, tem outras pessoas, mas é sempre nichado, mesmo na época que eu vi as views, apesar de bem mais altas que as minhas, eram views de conteúdo nichado. Então, sim, já passou pela minha cabeça jogar outras coisas. e talvez dê uma segurada em Pokémon, abandonar 100% ou não, porque eu gosto de Pokémon, sou fã. Não sou muito fã, como eu já expliquei muitas vezes, mas sou fã. Então, gosto. Mas, além da questão de eu já estar tranquilo, acomodado, talvez seja a melhor palavra, na verdade, jogando Pokémon, eu também sei que não é simplesmente você mudar para o conteúdo mais apelativo e você vai ter mais views. Você começa tendo menos, porque o seu público está acostumado e está aqui por causa do conteúdo original. nem tanto por causa de mim mesmo. E não é para tentar me diminuir, é como o YouTube é, faz parte. É por isso que o meu canal tem poucas views, inclusive, porque eu trago coisas meio que da minha cabeça mais do que o YouTube gostaria de ver, mesmo no cenário de Pokémon. Eu sei que teria mais views. Hoje em dia, por exemplo, para eu ter mais views, seria mais coerente que eu tivesse sempre jogado jogos atuais de Pokémon, desde sempre. Eu acho que assim eu teria mais views. Jogos cortadinhos também, enfim. Tem outras mecânicas no próprio Pokémon para conseguir isso. Então não é fácil simplesmente você mudar para um jogo apelativo e conseguir mais. É claro que se eu mudasse eu teria um teto maior, ou seja, eu poderia sim alcançar mais pessoas, porque tem mais público. Mas aí eu não sei se eu conseguiria fazer vídeos bons para conseguir esse público. Ou no caso, vídeos com apelo. Porque normalmente um vídeo que tem muitas views nem sempre é necessariamente um vídeo bom também. No sentido que eu acho, do que eu gostaria que fosse. Mas algumas vezes é. De toda forma, não é a questão mais importante. A questão é que eu não conseguiria fazer esse vídeo com o potencial de engajar muito se eu jogasse outros jogos que eu não curtisse. Já que até Pokémon que eu curto e eu tenho uma certa dificuldade em trazer uma grande dificuldade em trazer jogos com melhor vídeos com apelo necessário. Imagina com jogos que eu não curtisse. Então estão as dificuldades extras que me fazem não ter essa perspectiva de mudar, de sair de Pokémon. Então, tem essas questões. Mas sim, já passou por alto na minha cabeça pelo menos. Então é isso, as perguntas de hoje. Como a coleção foi um pouquinho as perguntas. Na verdade, teve outras perguntas, mas como as coisas eram repetidas e tal, eu respondi nos próprios comentários. Muitos comentários, inclusive foram legais apesar de não ser perguntas. Agradeço novamente por eles. E é isso. Hoje é aí os campos de comentários para me dar as sugestões. Agradeço que puderam dar ou para falarem qualquer assunto aí, trocaram uma ideia, pegar vontade. Também eu gosto de usar os comentários. Na verdade, qualquer vídeo eu respondo, mas esse aqui eu sinto que tem mais engajamento porque eu apareço 100%. Eu apareci muito essa semana, inclusive. Vou colocar um asterisco inclusive em relação a isso. Acho que faz um bastante tempo que eu não aparecia tanto nos videozinhos com o Face K, né? O computador novo propiciona isso. É a principal diferença junto com a qualidade dos vídeos, né? Que vocês viram que agora está em Full HD em sua maioria. Então é isso. Quero que tenha mais mudanças depois, né? Também graças ao computador novo, mas por enquanto essas foram as mudanças já aplicadas. Vamos agradecer aos nossos membros. Muito obrigado a todos aí pela contribuição e por estarem ainda aí com a gente forte no canal. O nosso querido Eliseu Mendonça, Kaique, Jefferson Ávila, A.S. Monkey, Link, Frank Castle, Alan Souza, Adriano Ocado, Samuel Matt, Nintendo Nada, Bomba de Rank, 0705, Afonso e o Sr. Hawkes. Muito obrigado a todos vocês aí pela contribuição para mais um mês. Valeu mesmo pela força. Se você quiser se tornar membro também para ajudar aqui o Titino Big Gamer a continuar trazendo vídeos para a internet, vá lá no campo, seja membro a R$5,00 todo mês. Você ganha acesso antecipado aos vídeos, ganha um iconizinho muito bonitinho com a enfermeira de registro do seu nome e ganha também uns emojis. Três, na verdade, para ser específico. Acho que bati aqui sem querer. Três para ser específico, todos com a minha cara bonita. E é isso. Por hoje é só. Obrigado a todos pela companhia em mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Um abraço Fui. Fui. Fui.